Música Fundada em 1999, a RC Móveis Hospitalares conquistou em um curto espaço de tempo uma posição privilegiada no mercado nacional de móveis e equipamentos hospitalares. A empresa é reconhecida por sua política dinâmica e ética, buscando sempre a melhoria de seus produtos e processos, aliada ao respeito e dedicação aos seus clientes, parceiros e colaboradores. Ao oferecer ótimos produtos, a RC Móveis Hospitalares teve seu empenho reconhecido, sendo agreciada por diversas vezes, com o mais importante prêmio voltado ao setor. Por meio de dedicação e competência, não medindo esforços para oferecer os melhores equipamentos ao mercado, a empresa teve participação de sucesso na Feira Hospitalar 2011, evento em que está presente há 11 anos. Os principais destaques apresentados no evento foram os apartamentos Tabor e Damasco. Confortáveis, sofisticados e com cores modernas, ambos são compostos por cama Fowler, poltrona, mesa de cabeceira e refeição, além de sofá-cama. A RC Móveis Hospitalares é uma das maiores indústrias de móveis hospitalares do Brasil e todo esse espaço é dedicado a atender seus clientes com mais agilidade e qualidade. Por isso, quando a empresa garante que nunca construiu tanto, não se refere apenas à nova fábrica a ser inaugurada, mas principalmente ao relacionamento consolidado com seus clientes, parceiros e colaboradores no decorrer destes anos. rcmóveis.com.br www.rcmóveis.com.br www.rcmóveis.com.br E, portanto, viola...